Foi pensando em você Foi pensando em você Que aprendi a brincar de pecado e ficar do teu lado Foi tudo que eu sempre quis Foi pensando em você Que eu pensei mais em mim E assim descobri meus segredos Te amando me conheci Foi pensando em você Que encontrei o sorriso mais triste Daquele que insiste em sorrir Pra quem ele quis Foi pensando em você Que aprendi a fingir que não via Não ouvindo o adeus que dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em você Que engoliu o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu que mentia pra mim Foi pensando em você Que eu pensei mais em mim E assim descobri meus segredos Te amando me conheci Te amando me conheci Foi pensando em você Que encontrei o sorriso mais triste Daquele que insiste em sorrir Pra quem ele quis Foi pensando em você Que aprendi a fingir que não via Não ouvindo o adeus que dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em você Que engoliu o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu que mentia Era eu que mentia pra mim Foi pensando em você Foi pensando em você Que aprendi a fingir que não via Não ouvindo o adeus que dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em você Que engolindo o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu que mentia pra mim Meu tio Te amano Também E aí Legenda Adriana Zanotto